Ainda em Governador Valadares, um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas. Uma bicicleta, produto de furto, foi recuperada durante a ação policial. O Rônerson Piero tá de volta aqui, tem detalhes pra gente. Aliás, ele tá chegando aqui, né? Boa tarde pra você, Rônerson. A informação, por favor. Oi, Nico. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Durante um patrulhamento pela rua João Carlos Júnior, no bairro JK, aqui em Governador Valadares, a polícia apreendeu drogas e um produto de furto, né? Que foi furtado na cidade. Quando os militares passavam por um local conhecido pelos mesmos como ponto de tráfico de drogas, eles nem identificaram, abordaram um indivíduo que estava prestes a oferecer droga a um outro usuário. Até então, durante essa abordagem que os militares fizeram com o indivíduo, foram apreendidos 11 pedras, eles encontraram, né? Os militares encontraram e apreenderam 11 pedras de substância semelhante a crack, embaladas e prontas para serem vendidas. Duas identidades de terceiros, R$ 186,00 em dinheiro, né? De procedência duvidosa. Além dessa bicicleta aqui, esse produto, né? De furto na cidade também, de procedência duvidosa. Ao ser abordado pelos militares, né? O suspeito não soube dizer a procedência na origem da bicicleta. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Nico, eu volto com você. Obrigado, Rônia. Você não sabe a origem da bike. Era simples, né? Se tivesse comprado a bike na loja, ele falava assim, Ah, essa bike? Não, a nota fiscal está aqui, ó. Ou está na casa da minha mãe, ou está guardada no cofre, está guardada lá no correio. Ainda tem aquela caixa postal no correio? Tem, né? Está guardada na caixa postal. Vou pegar para o senhor. Toma aqui a nota. Aqui, ó. Dá para atirar no scan lá, né? No aplicativo e salvar uma cópia dela. Está aqui, ó. Ah, eu não sei a procedência. Claro que não sabe. Produto de roubo, é? Na verdade, produto de furto, né? Disse aí, produto de furto, né? É. Obrigado ao Rônia, só depois ele volta aqui no BG.